Ele é pequeno, compacto, leve e tem uma pegada confortável E sempre que for transportar isso aqui, andar com ele com a tela virada para dentro Porque caso ela esteja virada para fora e você esbarrar em alguma coisa dura Tipo a parede de chapisco, é algo totalmente improvável, mas pode acontecer A tela dele vai para o saco porque ele não tem nenhuma proteção de display Acabei de tirar do carregador ali, como vocês viram Já tem jogos aqui no cartão de memória e eu passei a CFW nele aqui Eu vou explicar melhor sobre isso mais para frente ali Fiquem ligados na aba comunidade porque eu já falei sobre essa custom firmware dele Antes mesmo de postar o vídeo de unboxing Então na aba comunidade, como lá no meu Instagram, eu sempre posto informações Que eu vou falar num vídeo provavelmente dois, três dias depois, sabe? Ritual padrão hein galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Para não perder nada que está rolando por aqui hein Eu acho que esse console aqui, ele é digno de aparecer no Em Busca do Portagem Perfeito Ele me surpreendeu de tanta forma diferente que eu vou te contar cara, nu Vamos embora, eu acho que já estou um pouco atrasado, mas tudo bem Estou com o pãozão sinistro aqui, só para não sair de barriga vazia Porque está cedo para caramba, nove e meia, um dia de quarentena é cedo viu gente Sabe qual é o maior problema dos fones sem fios? É que eles precisam ser carregados E é triste, quando a gente sai de casa e o fone não está carregado Aqui olha o chapisco que eu falei com vocês Imagina se eles fazem isso aqui, puf, rebenta a tela do bichinho toda Estou precisando de entregar uns equipamentos ali A gente foi lá no metrô para descobrir que o metrô não está rodando Olha o busão chegando do centro aí, só foda, olha só Agora nós estamos aqui no ponto de ônibus, eu ia falar que está a fundo de ônibus Esperando o busão Eu já estou atrasado mano, já era para eu estar lá Enquanto nós espera, dá para zoar um pouquinho com esse bagulhinho aqui Vamos ver como é que a tela dele se comporta diante da luz Como a tela dele é fosca, a gente não tem reflexo, entendeu? Não muito por assim dizer Aqui ele não está com o brilho no máximo Mas está dando para ler direitinho aqui Na câmera nunca vai dar porque minha câmera é ruim Mas as coisas aqui estão bem nítidas, sabe? Não vejo necessidade de aumentar o brilho disso aqui Nem embaixo de luz forte Tipo a luz ambiente Vamos embora Já estou voltando aqui Fui ali resolver rapidão parar de uma destrava de um 3DS Agora estou voltando para casa Vamos voltar a jogar um Papki aqui Eu gosto de chamar ele de Papki, velho Na moral Eu não sei chamar eles de Papk3 de forma natural, sabe? Eu sempre vou falar Papki Culpa daquele idiota do Shopping Yabok, velho Os caras falam errado induzindo outras pessoas a falarem errado também, sabe? Ô Zé, qual que é o nome desse video game aí? Isso aqui é um Papk3 Isso aqui é um Papk3 Foi um cara da Latte que malão Aí eu estou de boa aqui, descendo a rua Esse motoqueiro veio devagarinho na minha direção Com a moto quase desligada A outro fazendo a mesma coisa, meu pai eterno, cara Eu quase tive um infarto aqui Que pariu Deixa eu entrar correndo, né? Porque são dois Pai que cola Oi, chorão Olha o sorrisão Sem vergonha Você está bom? Aguenta Rosa de feliz Não é, piscuila? Como estamos em tempos sombrios Alquinho, né não? Tem sempre que limpar qualquer coisa Que você leve para a rua Nessa época Se você precisar sair, né não? Até meu celular vai Não vai conseguir escapar dessa Álcool 70, hein gente? Não esquece não O melhor para limpar qualquer coisa é eletrônica Eu vi muita gente perguntando O que seria CFW? Isso significa basicamente Custom Formware Ou traduzindo para o português Sistema Operacional Personalizado É uma parada muito utilizada Para celular, principalmente Hoje em dia nem tanto Mas antigamente era muito Para melhorar a performance do sistema, sabe? E realmente dá uma diferença básica Eu lembro que na época que eu utilizava Falava-se muito da Cyanogen Mode Era uma parada que além de melhorar A performance do celular Fazer um overclock doidão lá Deixava ele mais bonito, mano E a galera que sabe que eu já fiz Esse procedimento no Papk3 Plus É aquela galera que fica antenada Na aba Comunidade Então se você Não costuma passar por lá Começa a passar Porque lá Como no Instagram também Eu sempre dou spoiler Das paradas que eu estou fazendo aqui Inclusive Para quem não sabe Eu estou sorteando esse Pocket Go lá no Instagram Se você ainda não me segue Vai lá, véi Não fica dando mole, não Ele está aqui com 32 GB Em parçocado de jogo Para quem ganhar isso aqui E jogar até o Fazer bico E sinceramente galera A primeira vez que eu vejo Uma Custom firmware Fazer tanta diferença assim Na questão do processamento E performance De um dispositivo Cara Isso aqui fez uma diferença Grotesca Na performance dos jogos aqui Inclusive na emulação De Super Nintendo E de todos os outros videogames Esse Papk3 Plus Ele é interessante Porque o cartão de memória dele Fica Dentro do console Significa que assim Como um notebook Ele tem um HD E é removível Eu acho isso interessante, véi Porque isso te desprende Sabe? Você pode fazer o que você quiser Com o sistema dele Modificar O que for, véi E é isso que nós estamos rodando aqui Um sistema modificado O sistema dele mesmo É uma porcaria Feio pra caramba O legal é que A gente não precisa De ficar preso No sistema dele A gente pode adicionar Bastante coisa Inclusive Um emulador de Playstation 1, véi Eu lembro que eu falei No vídeo de unboxing Que o cara No Shopping Apoca O que ele falou que isso aqui rodava Play 1 Eu lembro que eu já peguei Num Papk2, né E cara Naquela lista de emulador principal Não tinha o Playstation 1 Eu acho que nem ele sabia Que isso aqui realmente Emulava Play 1, tá ligado E eu tô muito animado E ansioso De ter pego Um console portátil Que faz mais do que eu imaginava Do que ele poderia fazer Inclusive Eu cheguei a mostrar A emulação do Super Nintendo No vídeo de unboxing, sabe E caramba, velho Eu vou falar com vocês Melhorou demais, véi Não tem input delay Ou seja Atraso nos comandos E também não tá tendo Atraso no áudio Que nem eu percebi Que tava rolando Principalmente nos jogos De Nintendinho Porém O input delay Conectado à televisão Ainda continua Não sei como contornar isso Mas eu vou pesquisar melhor Pra ver se eu consigo Resolver esse problema Como ele tem 16 GB De memória interna Eu não vou utilizar Um cartão de memória Que eu instalei alguns jogos De Play 1 Pra gente testar esse bagulho E eu coloquei Na memória interna dele mesmo Porque assim Vão ser jogos de teste, sabe Só pra ver se funciona e tal Tem aqui o Revolt Rollcage Tomb Raider Final Dawn E Disney's Tarzan Tarzan é um joguinho Que eu jogava pra caramba Quando era mais novo, véi Vamos abrir aqui Um negócio legal Que eu gosto de mencionar Sobre esse portátil É que o analógico dele É muito bom, cara Mas muito bom mesmo Ele é tão bom Quanto o de PSP, véi E parece que eu abri a ROM errada Não tem problema não Mas reset esse trem aí Ó, tá rodando com o emulador do Super Nintendo Não vai abrir nunca Eu lancei um overclock aqui De mais de 100 MHz acima Eu espero que o overclock Não zoe o processador dele Eu acho que também Não vai forçar muita coisa não Deixa eu só colocar a parada aqui Pra poder enxergar A parada do FPS E processador Itaos aqui Pra gente ter um pouquinho de controle Se liga Ele tá rodando uma velocidade até boa Assim pra gente jogar, sabe Dá pra gente dar uma configurada Pra dar uma melhorada nisso aqui Mas Vocês estão vendo aí Que roda Até bem Pra um console barato Do jeito que ele é, véi E galera Esse aqui é meu último vídeo Com esse celular Me irritou e eu resolvi pedir outro Chega de telefone ruim Glória ao Pai Celestial Ih rapaz Brotou um negócio muito insano aqui Vocês estão vendo que agora Eu tô usando esse monitorzinho aqui Do lugar da televisão Por quê? Aqui em casa agora Tá cheio de câmera, tá ligado? Aí precisa de um monitor Daí o meu tio comprou Esse monitor de LED aqui Só que nós precisaríamos De um monitor HDMI Pra fazer a parada funcionar Porque nós puxamos um cabo HDMI enorme Lá de trás até aqui Só que ele é apenas VGA, véi Daí a minha televisãozinha É HDMI Piqueninha, suavona E ali também Não ia caber um monitor desse tamanho Aí o que acontece Eu coloquei aquela televisão ali E a minha tia me deu esse monitor Puta merda, véi Tô felizão Mas eu tenho o mesmo problema Que eles têm lá, sabe Meu computador não tem uma saída VGA Então o que eu vou ter que fazer Comprar um adaptador HDMI Pra VGA aqui Aí eu vou poder jogar A imagem HDMI do computador Pra cá Mas enquanto Não dá pra fazer isso Eu tô usando esse monitorzinho aqui Que eu ganhei do Ellison Lá da Furia Games Que faz os fliperamas portáteis Os melhores do Brasil Num valor muito camarada também Tá ligado? Vou deixar o contato deles aí na descrição Pra vocês conferirem Eles mandam pro Brasil inteiro Graças a nós aqui do canal, véi Cês são muito fodas, véi Gente de tudo quanto é canto do Brasil Chamando eles Pra Conseguir um fliperama portátil, véi E eles têm fliperama portátil Eles fazem fliperama personalizado Do jeito que você quiser, véi Eles já fazem fliperama com o Playstation 4 Fizeram um dia 1 Que coloca o frigobar embaixo dele A inteligência daqui Que camarada é louca, véi Nossa, eu fico chocado com aquilo ali Eu adoro chegar na loja dele Pra ver que esse projeto Que eles estão montando, sabe? Mas infelizmente Nessa pandemia Não tem jeito O link dessa galera Vai estar na descrição, beleza? E aqui pra editar Não fica tão ruim não Sabe por quê? Eu tinha primeiramente A ideia de pegar um monitor Desse tamanho mesmo Pra colocar de segunda tela Do meu computador Só pra fazer edição Só que a televisão Ela é utilizada mais Pra uma segunda tela, sabe? E é muito bom também Você ter essa dinâmica De usar duas coisas Ao mesmo tempo no computador Mas a minha ideia primária Era só edição O que isso aqui É resolver com maestria Eu fiz com que o preview Viesse pra cá Mas aqui a gente pode Esticar essa tela Pra tela inteira E eu posso jogar A imagem do preview Que é a Que eu posso editar as paradas Pra essa tela aqui Eu acho que fica melhor Organizando dessa forma Porque aqui eu tenho Os controles de edição E aqui eu tenho o preview Do que eu tô fazendo Não dá pra colocar o preview Na mesma tela Porque isso não funciona Não existe espaço Pra você enxergar os detalhes Então a gente precisa De um preview, sabe? A gente que editou A gente precisa De uma tela só pra isso Eu não sei editar Sem duas telas Mas na verdade eu sei, né cara? A gente que edita Sempre faz nossas gambiarras Mas pra ficar melhor A gente conseguir Realmente fazer um trampo Bacana A gente precisa de ter duas telas Olha como é que a tela Ficaria Só com o preview normal Esse é o preview de edição Agora eu vou colocar o preview Que é só imagem Olha lá, ó Estica tudo Esse aqui é o tamanho De imagem que eu tenho Naquela tela grande Sabe? Então pra mim Esse preview aqui Tá perfeito As cores não estão zoadas Que não tá aparecendo No vídeo não A cor tá bem viva Até mais viva ainda Do que naquele outro monitor lá Aqui dá pra editar Tranquilão, véi Edição pra mim É um negócio sagrado Tem que ficar perfeito, véi Todo trabalho que eu faço Em relação ao vídeo Eu faço como se eu estivesse Fazendo pra mim Eu acho que esse é o princípio Que todo editor de vídeo Deveria de ter, sabe? Porque quando a gente Faz uma parada pra gente É claro que a gente Vai fazer mais caprichado E a gente tem que fazer Melhor do que a gente Faria pra gente Quando a gente tá fazendo Um trabalho pra fora Porque as críticas São pesadas Não existe a ditomeia boca, sabe? As pessoas querem o melhor Então faça o seu melhor Que o seu trabalho Será valorizado E o papiqui aqui Quietinho no cantinho dele Dá pra colocar ele Rodando lá também Vamos tentar Putz grila Esse AV aqui É um P2 Meu pai eterno Não vai dar não Preciso de um adaptador aqui Ou será que dá? Eu tenho esse adaptador Boiando em algum canto aqui Cara Só que eu acho Que não vai dar não Porque ele é muito grande Pra ficar ali Teria que tirar o HDMI Eu acho Ah menino Não é que funcionou? Só que Cara Tá feio demais Essa imagem aqui Tá ridícula Deixa eu ver Se eu consigo Abrir algum jogo Só pra gente Ter uma noçãozinha Mas eu já quero Adiantar que a imagem Aqui tá muito feia Mas eu acho Que isso se deve Ao motivo do adaptador Que eu tô usando aqui Né véi Eu fiz uma cagada aqui Que o negócio Parou de funcionar Mas a gente já viu Que funciona A imagem fica feia Pra caramba Lembra muito Aquela Imagem de Câmera antiga Esse adaptador aqui É daquelas câmeras antigas Que eu tenho Tanto que eu tô querendo Levar uma pra consertar Eu quero ver se vale a pena O conserto dela Aí galera O Pay Eu vou fazer um vídeo Só de unboxing Disso aqui Tenho muita saudade De quando era mano Jobstack E agora eu posso fazer Análise e review Do celular novo Cara Tipo Esse aqui É o terceiro aparelho Que eu compro novo Com a minha própria grana O primeiro foi o Ocatel A5 LED Depois eu tive Esse aqui Que é o J6 Plus Que eu já coloquei pra vender E esse aqui É o Redmi Note 8 Juntei uma grana E parcelei o resto Agora sim mano Chega de tortura Tô indo ali de novo Desbloquear agora O Nintendo Switch Porque eu tive que Adiar Já que o metrô aqui Tá funcionando De 6h30 da manhã Às 9h da manhã E depois de 4h30 Às 8h30 Então isso me quebrou As pernas Não deu pra fazer Os dois de uma vez E eu tô levando O papo aqui comigo Sem carregar nem nada Do mesmo jeito que ele tava Vou ter que dar um banho De álcool em gel nele Outra vez Caralho velho Eu tô ansioso demais Pra abrir e testar No celular novo Se ele pelo menos Rodar o Free Fire Já vai tá bom Porque essa porcaria Do J6 nem isso faz velho É engraçado Que assim Não é o Galaxy J6 Plus Tem o J6 Normal Parece que o J6 Plus Sacrifica recursos Pra ter uma tela menor Maior na verdade Porque ele é mais fraco Que o J6 Normal velho Caramba Eu não consigo entender isso Uma coisa que eu percebi aqui É que ele Com a Custom Firmware Não dá pra baixar O volume pelos botões Ele aumenta o brilho Por aqui Mas não abaixa É doideira isso Só dá pra baixar O volume Pelas configurações Tá vendo? Áudio e volume Tá em 40 E esse volume Vai ficar assim Até quando você quiser Voltar no menu Que de novo Vai baixar Ou aumentar Sei lá Isso aqui é um áudio Baixinho até Se a gente tiver jogando No busão sem fone Por exemplo Não vai incomodar não A galera fala pra gente Ter pelo menos Dois metros de distância Um do outro Eu tava quase um quilômetro De distância Da última pessoa ali É foda cara Porque eu não sairia de casa Se eu não precisasse disso Tem que pagar as contas Tem que pagar o celular novo O celular novo Eu paguei ele quase à vista Tá ligado? Mas mesmo assim É um gasto né mano Eu tenho que ajudar Com as paradas Lá em casa também Porque a situação Não tá fácil não Mano olha que legal O metrô de oito vagões Isso é enorme Ele tá ocupando A situação inteira Galera eu tô com medo Que o país vai ser Daqui a uns 30 60 dias Sinceramente Eu tô mandando Boas energias Pra cada um de vocês Que tá vendo Esse vídeo aqui agora E tenham muita coragem Pra enfrentar Essa onda de má sorte Que o planeta inteiro Tá tomando assim na cara Missão cumprida Mais um usuário De Nintendo Switch Libertado Amanhã tem mais alguns Olha que doideira Adivinhem o que tá acontecendo agora Chovendo E pra completar Nenhum dos dois busão Que eu pego foi pra casa Então o que significa Que eu perdi os dois Enquanto isso acontece Vai demorar pra chegar E o próximo aqui Vai sair só 19,50 São 19,23 ainda Como aqui tá passando por obra Ali tá o outro busão Vamos ver que hora que vai sair Bom O Pap K3 Plus Aguentou de boa O dia inteiro Sem colocar a carga Eu desliguei ele Claro Nos momentos que eu não tava jogando Eu só peguei ele Pra jogar em condução Ele desceu só um tracinho De carga O que É lógico Já que ele tá Bateria de 1200mAh É o mesmo tanto de carga Que o PSP normal tem E o PSP costuma durar 5 horas de carga direto Isso quando a bateria Tá boa né Esse aqui Eu acredito que Deva durar Até mais Sem brincadeira Mesmo com overclock A bateria dele Tá durando bastante E como eu jogo casualmente Eu sempre tô desligando ele né Quando eu vou de um lugar Pro outro E não vou jogar Eu desligo Mesmo porque a suspensão aqui Ela depois de um tempo Desliga o console Então não tem jeito Ah fiz cagada Suspensão aqui É só continuar no menu principal E aperta o botão power Aí ele suspende Eu acho desnecessário Se for dessa forma Eu prefiro desligar o videogame Que aí ele não gasta bateria Nem em standby Novamente Ele é leve É compacto O sistema dele Aguentou muito bem o tranco A única ressalva que eu tenho Com essa custom firmware dele É aquela questão De não poder abaixar o volume Sabe Mas isso pouco importa Pelo menos eu não senti Tão incomodado assim Com isso aqui não Ele é um bom console Eu vou recomendar a todo mundo Que se encontrar um valor bom Compre E passe a custom firmware Porque melhora demais O processamento dele Galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Fora de casa mesmo Porque Eu vou ter que passar Por uma proflaxia completa Na hora que eu chegar ali Vai galera Ritual padrão Deixa o like, se inscreve Ativa o sininho Para não perder nada Que está rolando por aqui E Falou Deem tchau para o J6 Plus Que esse é o último videozinho dele Vamos ver como é que é a câmera Do Redmi Note 8 Na verdade é Note 8 só né Ou Redmi Não sei Mas tá Eu nem fiz o unboxing dele ainda Estou super ansioso Falou para vocês galera Até a próxima É nóis